Galvino, pela bandeira no amigo da embolada Ah, difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Cantador de embolada, que seja grande ou pequeno Chegando no meu terreno, chega pra levar porrada Me acordo de madrugada pra poder trabalhar Faz cantador sem cantar, nunca vai no meu terreno Todo cantador pequeno, só conversando de mal Ah, quero ser cantador pra cantar mais do que eu Eu quero ser cantador pra cantar mais do que eu Um galdino de Atalaia, com a lavandeira do norte Uai, um galdino que é forte, você não ensaia Oi, eu moro na praia, sou do Guarujá Tambaceal é meu lugar, em São Paulo tô morando Hoje eu tô lhe visitando e com você eu vim pra lá Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu O B é depois do A, a copa é depois da bebida E a morte é depois da vida, suja é depois de lavar O seco é depois de secar, a flor depois do jardim Do princípio até o fim Eu canto minha toada, mas cantador de embolada Tem que ser sujeito a mim Duvido ser cantador pra cantar mais do que eu Duvido ser cantador pra cantar mais do que eu Eu duvido ser cantador pra cantar mais do que eu Duvido ser cantador pra cantar mais do que eu É você que canta bem, pois eu vou do mesmo jeito Dou a lavura no rei do sujeito que o rei do vem O meu nome era bem bem, mas pra Galvin não dei Seria e sem, serei, serei, serei e sonho Nunca achei o cantador pra cantar como eu cantei Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Se cantar sobre o sertão e o povo fica apoiando Mas se cantar gaguejando, a turma faz zombação Não tem disposição de diminuir no orcir Hoje eu vou lhe sacudir pra derreter sua banha Ou quando foi ropa, eu vou ser quem vai do que eu Eu duvido ser cantador pra cantar mais do que eu Eu duvido ser cantador pra cantar mais do que eu Na bandeira canta bem, eu ali banho também canto É assim que eu me garanto cantando você já vem O meu nome era bem bem, o meu nome foi mudado Eu sei é canta pesado e também sei cantar maneiro Na tacada do pandeiro meu nome é valorizado Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Lavandeira o povo adora onde canta pra o show Foi lavandeira que lavou os panos de Nossa Senhora Corrubada, Ciricora, BTV, Gavião, Chechê Manu e Cancão Quando dorme em caboconinho, mata todos passarinhos Mas olha a bandeira não É do meu cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Ainda bem que você já sabe como é que canta bem Ainda bem que você vem, sabe aonde cabe Não sabe quem é a coab e é lugar que você mora Você sabe quem é fora e é o lugar que eu tô morando Você sabe que eu tô chegando e não tem hora pra ir embora Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Difícil é ser cantador pra cantar mais do que eu Me sentando até agora, só tem Ruxina Pereira Caetano da Ingazeira e Barramação tão fora Quem vem não faz na hora E o puletazulão pode prestar atenção Só venha se for no trem, e no Ceará só tem Jogos, Jogos, Jogos É um recantador pra cantar mais do que eu E eu quero ter cantador pra cantar mais do que eu É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu Eu nunca temia nada nessa arte que eu vi Verdade que eu sou cativo cantando a minha barrada Eu sou um barra pesada, você canta, se sacode Canta comigo quem bode, hoje aqui você desplanda E hoje o gabino arranca cabelo do seu bigode É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu Eu canto qualquer canção, a canção casa amarela Canta a mulher, aquela e a mulher da estação Com meu pandeiro na mão, passou no fundo, perdeu Tuveram a folha da mel e ninguém tirou meu valor Mas nunca vi cantador pra cantar mais do que eu É um recantador pra cantar mais do que eu É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu É difícil é ter cantador pra cantar mais do que eu Você pode até cantar tudo o que você já tem Pode cantar o que vem, pode cantar o que dá Você canta o que será, você canta o que seria Você canta água fria, você anda água quente Quem anda na minha frente ou volta e perde o rio Você sou cantador pra cantar mais do que eu Você é cantador pra cantar mais do que eu Quando ele manda um recado, convide, você recebe Por 30 você percebe, por 40 tá ferrado Por 50, quer sentado, por 60, se triuída Por 70, se limita, por 80, ganha a vara Por 80, se limita, a vara e não sei você É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu Essa é a sua cantoria e eu pago de improviso Cantador de prejuízo, pega a sua cantoria Essa é a sua latomia, o seu bala se acaba Repetir, isso aqui se gava, só cabe dizer Verteira, vira as costas, lavandeira Que eu vou descer na piada É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu Quando é você não me aguenta, convide, você segura Com 30 você procura, com 40 você senta 50 não me aguenta, com 70 você verda Aqui ninguém arrega, você pode ser um cão Com 80, pé do rojão e por 100 você me arrega É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu Quando é você não me enganha, convide, tu não me enfrenta Com 30, tu me aguenta, 40 você assanha Com 50, tu apanha, 60 apanha também No 70 você vem, no 70 você vai No 70 você vai, no 90 eu cheguei E tem Você é cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu Com 10 você não aguenta, com tempo a ver Violeiro, com 30 meu companheiro Você é pai e 60, com 50 você apresenta 60 você nega, 70 se entrega Com 80 aumenta a sua, com 90 Você é ruim, não sei o qual não tá É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu No jeito não bate em mim, no 20 eu sempre ganho Nos 30 eu lhe arranho, nos 40 é assim Nos 50 tu é ruim, nos 60 é também Nos 70 tu não tem, no 80 Diga agora eu vou, no terceiro agora O 90 se entrega, você é cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu Um cantador de pandeiro não vai na minha morada Só vai pra levar a facada para gastar seu dinheiro Vai pra o tempo inteiro, na semana inteira Eu canto na maneira, ninguém tira meu valor Eu nunca vi empolador pra ganhar de lavander É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu Cantador da sua espécie, quando me senta cantando Já começa reclamando sobre a peça ou a estresse A depressão aparece, enquanto a gente descarga A minha comida amaga, tem o sabor de veneno Seu caminhão é pequeno pra aguentar minha carga É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu É bom que se esconde, é caldinho e lavandeira, duas águas brasileiras, o mundo ficando grande. É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu, é difícil ser cantador pra cantar mais do que eu. Eu canto todo baixinho, canto a fereza da terra e o índio que tem na guerra e a cordeira do rio. Aqui no desafio eu canto diariamente, eu toco um paciente, sou pura, ser cantador, repente esticolador, não dá um passo. É difícil ser cantador pra cantar mais do que eu, é difícil ser cantador pra cantar mais do que eu. Amigos da embolada, caldinho, repensista no Amigos da Embolada.